Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? E nós tá como cara? CB1000 cara, CB1000R Do meu irmão, né? Ele deixou pra me dar um rolezinho e aproveitar Então vocês vão comigo nesse rolezinho Faz tempo no ano com essa moto cara Mas é um tesão cara Ela tá com o G-Scape galera Então o som dela, o barulho dela É demais Olha como é forte mesmo Ai ai ai, a pancada Vocês viram a pancada ali, né? Caramba Cara E a motinha aqui é um foguete, mano Você só puxa e ela vem E como sempre, eu gosto do barulho Da reduzida acelerada, né? Entendeu? Da hora Só esse rolezinho aqui na BR Que nós vem qualquer Faz tempo que eu não ando com ela, velho É absurdo, cara A diferença de pegar uma moto grande dessa aqui, cara E como é gostoso de andar, velho Mas pelo barulho do escapamento O galera já escuta e já sai da frente Já vê Por isso a rodoviária Que tem que ter boa, né, mano? A moto não é minha E os caras metem uma multa e ferrou, né? Mas é aquela, cara Você puxa e você não estiver Bem esperto, mano A moto vai e você fica Pegar a 277 aqui pra andar Dar uma chicadinha Cara, é muito gostoso, velho Meu Deus do céu, cara Caramba, cara Com vontade de pegar a minha logo Eu falei pra vocês Estou em dúvida de pegar a CBR RR 600 ou 1.000, né? Mas mais pra frente ainda Teria que vender a Phaser primeiro, né? Pegar a grana Aí sim Comprar outra Tá gravando Descou, gravou, né, mano? É ruim aqui, ó O trânsito hoje, né, cara? No feriadão Véspera de feriado Feriadão prolongado Dá pra abusar muito, né, cara? Então Mas é gostoso, velho Até acostumar a posição dos pés, cara Porque eu não ando muito com ela, né? Então é Qual o Audi? A3 Pesão Eita Juntei no freio aqui, galera Porque, ó, vi de longe Tudo travado Eu achei que era acidente já Já fiquei até com medo Já deu uma Tem que dar de boa, né, cara? Já deu uma segurada no freio Ó O freio dela é bom, cara Se você só segura, ele vem, ó Entendeu? Ó, galera Eu acho que eu vou sair aqui na próxima Saída aqui já E voltar E voltar embora Tá um trânsito danado Não dá nem pra eu curtir o rolê Dá pra dar aquela aceleradinha Mas é massa, cara Ô motinho massa Caramba, cara Saí aqui já A gente já faz a volta Passa embaixo do viaduto É aquele mesmo trajeto que eu faço Quando Olha o Fuscon Rosa, mano Da hora Não, cara Vai ficar cegado Não pode acelerar, não Falar pra esquerda Que cadê boa Vai, mina Que tesão, velho Vai Da hora Fozinha Era por causa do vento, cara Tá um vento forte hoje Ó Eu acho que vocês já perceberam Que eu gosto desse barulho, né Acelerado e depois que reduz Da hora, né, mano Pegar o contorno de volta Vamos Pegar o caminho de casa, velho Olha os cara Apiazado lá em cima Olha só esperar que o cara sai Você entendeu, mano? Tem que ir de boa, galera Já é rodoviela de volta, né, mano Se bem que é, né As vezes os caras não tão ali Mas as vezes os caras ficam só esperando Você passar, hein Vai Vai, irmão O cara se empolga, velho A bagulha aqui é É demais, mano Nossa senhora, cara Essa CB1000 É que eu tenho Indo embora agora, galera Se vocês quiserem Façam outro vídeo Mostrando ela em detalhes Pra vocês Certinho dela Vai ficar É de cara, velho Como é a vida essa moto Como é a vida essa moto É de cara